O Tribunal de Justiça a partir de agora é solicitado a conhecer a situação da falta de água em Anápolis através do vereador pastor Elias Ferreira que representou a Câmara entregando a ata da audiência pública que teve com o presidente da Saneágua aqui na Câmara Municipal. Como foi esta conversa com a Procuradoria de Justiça do Estado, vereador? Olha, nós tivemos aqui no dia 18 a audiência pública aqui a respeito da falta de água e do saneamento na cidade de Anápolis e eu fui pessoalmente levar uma cópia para a nossa procuradora, a doutora Orlandina Brito Pereira ali no Ministério Público na cidade de Goiânia. E na mesma hora ela já recebeu a cópia da ata, o CD, as fotografias, tudo que passou aqui na audiência pública ela recebeu. E de imediato ela já encaminhou para a subprocuradora, que é a doutora Laura Maria Ferreira Bueno, para que tome as providências e determinou um prazo de 10 dias para ter uma resposta concernente à falta de água na cidade de Anápolis. Até porque, me surpreendi, ela é moradora aqui de Anápolis, a nossa procuradora, mora ali no Anápolis City e também tem a falta de água. Ela disse, é justo o seu pedido e vamos já encaminhar de imediatamente. E ela também já encaminhou para o nosso promotor da 15ª promotoria, melhor dizendo, aqui na cidade de Anápolis, o doutor Paulo Henrique Martorino. A qual, a uma hora da tarde, nós estaremos lá em audiência com ele, todos os vereadores aqui da Câmara Municipal, tratando das questões também da falta de água e do saneamento na nossa cidade. Ele que esteve presente aqui na audiência e falou, e falou muito bem a respeito que está se passando. Ele também já não aguenta mais esta questão da falta de água e do saneamento na nossa cidade de Anápolis. Legenda Adriana Zanotto